48ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV Eco da Tradição. E agora entrevistada é a primeira prenda juvenil da 4ª Região Tradicionalista, Érica Pedroso da Silva, do CTG Aconchego dos Caranchos, da cidade de Alegrete. Érica, conta um pouco pra nós como foi a tua trajetória de prenda até chegar aqui à ciranda. Olá, minha trajetória é um pouquinho grande, já não sou marinheira da primeira viagem, já participei de outra ciranda estadual na categoria juvenil, mas a nossa trajetória, posso dizer que é um pouquinho árdua, mas tudo tem um bom reconhecimento, né? E só de sabermos que nós estamos perpetuando a nossa cultura, o nosso tradicionalismo já vale muito a pena. E dessa tua longa caminhada, o que que tu leva de legado pra tua vida? O que que mudou a partir da tua decisão de concorrer nas cirandas? A minha vida, a minha vida inteira mudou completamente quando eu resolvi ser prenda. Eu aprendi a me portar perante a sociedade, aprendi a ser mais humana, aprendi a fazer amizade com as pessoas. E eu acho que isso é o que mais importa, que a gente vai levar esse sentimento dessa ciranda, vai além de um cargo, né? E sim essas riquezas que a gente aprende com o movimento tradicionalista. Pra encerrar, que mensagem tu deixa pro pessoal que tá em casa assistindo e também pras outras candidatas? Pro pessoal que tá em casa assistindo, em especial da minha região, eu deixo um abraço, quero dizer que todas as mensagens que vocês me mandaram, eu recebi, tá sendo assim, de grande importância pra mim, saber do apoio de vocês e dizer que eu tô dando o meu máximo pra poder bem representar vocês. E as minhas concorrentes, vamos dizer assim, eu desejo sorte e luz, e que, porque todas, só pelo fato de estarmos aqui, já somos grandes, já somos grandes vencedoras. Muito obrigada, Erika, e continue acompanhando a Ciranda Cultural de Prendas aqui na WebTV Eco da Tradição. Obrigado. Obrigado.